Olá a todos, o objetivo desse vídeo é ir direto ao ponto e mostrar a sequência de botões que você tem que apertar para iniciar o A-10C2, também conhecido como Tank Killer. Se você quer um vídeo com uma explicação mais detalhada por que eu aperto essa sequência de botões e o que cada um significa, é só clicar no link aí na descrição. Então, vamos lá! Eu comecei aqui com o A-10 desligado, com o canopy aberto, sem bombas, sem mísseis. A forma como as bombas, mísseis e até outros equipamentos que vão nas asas desses aviões se conectam de uma forma diferente comparado a outros aviões americanos, né? Então, a dica que eu dou para você ter uma iniciação rápida é assim que iniciar com o A-10, você já fazer um carregamento de armamentos, bombas, mísseis que você vai usar para a missão. Para isso, você aperta o colchetes do lado do Enter, vai em Ground Crew, Rearme o Refill. Escolhe o equipamento que você vai usar para o voo. Rearming o refill. 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 Preparado. Pronto. Agora que já carregamos as mísseis e bombas que nós vamos usar para essa missão, nós podemos começar a sequência de ligar o A-10. Para isso, eu recomendo o primeiro fechar o Canopy, com Ctrl, esquerdo, C. E lá vamos nós. Direito aqui. Botão direito do mouse. Botão direito do mouse. Nesses dois botões. Nós ativ... Vamos abaixar essa alavanca com o botão direito do mouse para deixar armado o assento ejetor. Escondido aqui atrás, APU Start, botão direito do mouse. Enquanto o APU vai ganhando potência, nós podemos vir aqui à direita, nesse cubinho, ligar o aquecedor do Pitotube, com o botão direito do mouse. E também ligar o computador a bordo, com o botão direito do mouse, em CDU e em G. Ainda não terminou. Ligamos os rádios com o botão direito, nesse knob. Nesse knob. Nesse knob. Zig-zag. APU com potência. Nós vamos vir aqui no APU Generation Power, botão direito. Liga. Essa chave. E podemos ligar a manete esquerda, para deixar em Idle, com o botão Alt direito Home. Já vamos gerando potência suficiente para ligar, entre aspas, Fly-by-Wire com o botão esquerdo, nesses quatro botões. Nós também vamos ligar aqui as telas e a HUD com o botão direito nesses três aqui. Ligamos as telas com o botão direito duas vezes, aqui e aqui. Essa é a tela inicial do computador de bordo. Nós vamos fazer o alinhamento mais rápido. Então, temos que ficar esperto, porque você tem uma janela de 15 segundos. Então, quando muda dessa tela para uma outra, eu vou mostrar o que você tem que apertar. Isso. Nós vamos vir aqui em INS, Insert. Alinhamento Alternativo, Alt, Align. Opção Fast. Ele vai fazer o alinhamento mais rápido. Motor esquerdo, OK. Ele passou do 40, então ele está OK. Podemos iniciar o motor direito com o botão Ctrl da direita, Home. Vai começar. O Master Caution vai ficar piscando. Você pode ignorar apertando o botão esquerdo em cima dele. Não tem problema. Lembra que a gente falou que precisa carregar os equipamentos? A gente vem aqui em... Só para checar, a gente não sabe o que tem. Então, para isso, a gente tem que vir em Load. E clica em Load All. A gente não consegue acessar. Ele está carregando as informações de cada equipamento para o computador de bordo. Enquanto isso, o alinhamento alternativo mais rápido ainda está sendo feito. A gente pode reproduzir essa tela aqui. Que fica mais fácil de observar. É só clicar em CD1. Aqui está. Nós podemos checar que terminou de carregar o equipamento em TMS. Estão aqui as bombas e mísseis. Enquanto vai fazendo o alinhamento, nós podemos abaixar o flaps para decolagem nessa posição verde. Clicando com o botão direito do mouse nessa alavanca. Nós também podemos ligar a luz de taxeamento e o alt-skid on. Com o botão esquerdo no alt-skid e o botão direito no light on. Insert Nav Ready. Quer dizer que o alinhamento está pronto. Então, temos que fazer... Depois que está pronto aqui, você clica em Nav. Botão esquerdo EDI. E com o botão esquerdo novamente nesse aqui. E AC. Pronto. Vamos soltar o horizonte artificial e alinhar. Rodando a bolinha do mouse para cima e para baixo. Ligamos o sistema RWR para alertar de radar e mísseis à nossa volta. Com o botão direito até colocar em Main. E com o botão esquerdo, você ativa cada uma dessas chaves. Pronto. Já ligou. Está aqui funcionando. E também ligamos o Head Mount Display do Tank Killer. Logo aqui à direita atrás. Clicamos em botão direito e em ON. Pronto. Temos o Head Mount Display funcionando. Esse barulho aí de fundo é que o APU ainda está ligado. Vamos ir com o botão direito para desligar o APU. E o APU Generator desligado. Se o seu A10 está tudo ok para taxiar e decolar, não é para ter nenhum aviso nesse painel. Ligamos a torção da roda da frente do trem de pãozinho para taxiar com o botão Insert no teclado. Acendeu aqui. Damos uma pequena potência. E podemos começar a taxiar no aeroporto para ir para a pista de decolagem. Minha dica que eu dou é você ver a sequência de botões que eu apertei e anotar num papel, numa folha de caderno, numa folha A4. E ir treinando o que você precisa apertar nessa sequência e você já está pronto para taxiar e decolar o A10. Novamente, se vocês querem uma explicação mais detalhada do que cada botão faz e por que eu aperto essa sequência, é só clicar nesse vídeo, no link do vídeo aí na descrição. Então é isso aí. Vamos voar. Tchau. 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 Tchau.